Quando ela chega no baile eu tô com o beck na mão mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima abaixo de longe observo o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Chega me mostrando a unha Me pergunta se eu notei o vestido mas é claro amor você tá maluca Perfume lave este bel mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha vanua No baile tocando Kevin ela vem jogando essa bunda em mim Das amigas ela se perde e o ponto de encontrar no meu carma Um copo de Jack me serve e pra minha dama traz uma taça de gin Hoje eu quero coisas leves e já define que a noite não vai ter fim Quando ela chega no baile eu tô com o beck na mão mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima abaixo de longe observo o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Chega me mostrando a unha Me pergunta se eu notei o vestido mas é claro amor você tá maluca Perfume lave este bel mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha vanua Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho